Fala galera, tô aqui na Filadélfia, lugar lindo demais viu Estados Unidos tem muito lugar bonito, Brasil é bonito, mas aqui tem muito lugar bonito também viu As pessoas reclamam daqui, que vai embora, que solidão, não sei o que, que é maravilhoso Olha que lugar lindo, olha As casas antiga Aqui eu tô perto da Filadélfia, cidade pequena Dos 5 mil habitantes, coisa mais linda, tranquila Vou andar até pelado aqui Aqui é cidade tranquila E muito trabalho viu, tem muito trabalho Restaurante né, cidade, essas capitais tem muito trabalho em restaurante né Agora esse lugar aqui é muito bom Filadélfia Estado né, estado de Pensilvânia Olha que liga, tudo enfeitado ainda Que agora né, agora nós estamos em Hoje é 11 de janeiro E ainda tá bonito ó Aquilo ali deve ser a prefeitura, alguma coisa, que é prédio lá Tem todos os tipos de, tem todos os tipos de, de restaurante Aqui tem restaurante ó, só nessa rua aqui tem estado de italiano É, da Ásia né, Ásia, chinês, japonês, japonês que eu vi aqui Só o pessoal fino e bonito E as coisas não é caro, não é caro também não É, italiano também, tem restaurante italiano aqui também que eu vi Tem uns botecas aí também pro pessoal O pessoal vai muito lindo em bar né, beber Tem uns botecas aí, muito bonito ó Aí o pessoal toma todas aí Hoje tá incrível que pareça, mas no pleno, no pleno inverno né Que era pra ser bem frio agora né E eu tô com essa blusa aqui, esse negócio aqui é porque eu peguei, gripei Aí pra não pegar sereno, por isso que eu tô com essa blusa aqui Mas tá, hoje tá, tô dando quase 30 graus aqui No pleno inverno, dando quase 30 graus E aí galera, então se inscreve no canal aí, dá um like E igual, vou comentar de novo também se vocês quiserem Eu não envio as coisas pro Brasil não, mas é tipo assim, um pré Só um produto, entendeu, vocês querem só um produto aí Que não tem aí, que quero que eu compre Que eu vou ali e compro Você passa o dinheiro, eu vou lá e compro E mando pra você né E mando pra vocês aí, sem custo nenhum Porque no caso aí, não custa nada eu fazer isso né Fazer pra vocês né, no caso Muito bonito ó E mando pra vocês Tchau 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 Tchau